Oi, oi, aqui é a Maíra. Hoje eu vim fazer o unboxing da nossa malinha de julho do Turista Literário e contar um pouquinho pra vocês como que a gente desenvolveu esses itens. Bom, gente, vamos lá. Como sempre, essa malinha aqui já está esgotada. Você que não comprou a malinha de julho não pode mais ter essa aqui. Mas as inscrições abrem hoje à meia-noite, virada do dia 31 para o dia 1º. É sempre no dia 1º que abre as inscrições lá no site do turista literário.com.br, ok? Lembrando que as malinhas são limitadas, tá? Então a hora que esgotou, esgotou. Então, corram. Vamos lá, então. Abrir a malinha. Então você abre, a primeira coisa que você encontra aqui é o seu guia de viagens com o seu QR Code pra você começar a escutar a playlist. Então é isso que eu vou fazer. Vou escanear aqui o meu QR Code. Já vai, então, no Spotify. Vou deixar aqui rolando. E aqui virando o seu guia de viagens, você tem, então, o seu destino. Estamos indo para o Maine, nos Estados Unidos. Aqui é a nossa paisagem, de onde a gente vai. E abrir, então, o guia de viagens. Você tem a descrição de pra onde que você tá indo, qual que é o livro do mês e o selinho do seu passaporte que eu vou colar agora. Lembrando que o passaporte vem sempre na primeira mala, então não se preocupe se você não comprou nos outros meses. A sua primeira mala sempre vai vir no kit de boas-vindas com esse passaportezinho, ok? Então, já tem aqui o meu selo do mês passado. Carimbo, né, do mês passado, Maíra. Fala certo. Esse mês temos um carimbo verdinho. Eu acho que eu vou colocar aqui. Pode botar onde você quiser, tá? Botar do ladinho pra ficar fofo. Olha! Vou falar da focanda. Então tá. Carimbo no passaporte, check. Então tá. Abrindo aqui. Ó, a minha teia descolou já, viu, gente? Então vamos abrir aqui. Primeira coisa que você vai encontrar aqui é a tagzinha de viagem. A gente não tem problema ler, tá? Isso aqui não tem nenhum spoiler do livro. A gente não vai falar nada que acontece na história. A gente só tem, na verdade, uma contextualização dos itens. Então, no máximo, vai ter uma citação. A gente não vai falar nada crítico da história, tá? Só pra ter um contexto que você tá recebendo. Então a primeira coisa que tá falando aqui é a vela aromática da trilha Apalache. Que é essa velinha aqui. Ela tem um cheirinho muito bom, tá? Se você é um turista literário, não esquece de entrar lá na nossa comunidade no Facebook. Que é onde a gente troca nossas experiências de viagem. E também estou fazendo um vídeo específico no nosso diário de bordo. E falo mais um pouquinho sobre os itens. Sobre o que que é. Quais são esses cheirinhos aqui que vieram aqui dentro. Eu vou deixar também a comunidade aqui na caixa de descrição. Mas é exclusivo só pra quem é turista, ok? Então, temos aqui a nossa velinha. Aqui no símbolo de toque e de sabor, temos o baleiro anti-estresse do Early. Que é esse baleirinho vintage aqui. E aqui na tag explica por que que é um baleiro anti-estresse. E você vai entender que não é comer a bala que deixa ele menos estressado. E é claro, na audição temos a nossa playlist, mais uma vez. E o livro do mês que é Em Algum Lugar das Estrelas da Dark Side. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Vocês sabem o quanto eu fiquei apaixonada por essa história. Que é uma história muito especial. Ele já vem com o marcador do livro. Tem todo esse trabalho gráfico incrível. Cada começo do capítulo tem aqui uma constelação. Aqui no final também tem mais algumas constelações. É muito bacana. E eu espero que vocês, turistas, que embarcaram nessa viagem gostem muito também. A gente também tem aqui um cartão postal, né? Da Dark Side, do Maine, pra contextualizar aqui a sua viagem. E o souvenir de viagem, gente. Que, olha, não quero dizer nada não. Mas eu fiquei... Eu quero um pra mim. Porque tá muito lindo. Vou mostrar pra vocês agora. Que é essa capa de almofada. Aqui a gente tem a constelação da Ursa Maior. A citação, você precisa procurar as coisas que nos conectam. O pi e os números da sequência de pi, que são bem importantes na história. A gente tem uma floresta aqui. Então você sabe que eles vão fazer uma trilha. E a ideia é que você deite na sua almofada. Que eu vou pegar uma aqui já pra encher, peraí. Olha como fica lindo. A gente criou esse design junto com a Memórias da Ju. Eu vou deixar a lojinha dela aqui no link. Ela tem muita coisa bacana também lá. Mas esse aqui é exclusivo dos turistas, tá? Só quem viajou então com a gente aí nessa segunda mala. Que vai ter essa almofadinha. Aqui a etiquetinha do turista. E a ideia é que você coloque a sua cabeça na almofada. E observe as estrelas, né? Botar a cabeça nas estrelas. Como sempre, foi feito tudo com muito carinho. A gente espera muito que vocês gostem. Se vocês fizerem unboxing ou tirarem foto. Colocarem no Twitter, no Instagram. Não esqueçam de usar a hashtag Turista Literário. Pra gente ver também o que vocês estão achando. Se você não conseguiu comprar a Marinha de Julho. Mas quer ler em algum lugar das estrelas. Vou deixar o link aqui também. Cada comprinha ajuda muito o canal. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.